E aí, gente? Eu nunca sei quando esse negócio começa a rodar. Ai, meu Deus, Zuno. Mas, e aí, gente? Como vocês estão? Vocês estão bem nessa quarentena aí da vida de vocês? Eu não vou nem falar, viu, Dona Gabriela? Os convidados sempre chegam primeiro. É sempre assim, é sempre o convidado primeiro. E aí, como tá, povo? Vocês estão bem? 5 horas da tarde, domingo, estamos começando mais uma live. Da nossa live semanal para conversar com os nossos hoppers brazucas. Então, cada semana a gente tem trazido um convidado. Já trouxemos o Francisco Nogueira, que foi o nosso primeiro. Depois o Fabrício. E hoje a nossa convidada especial é Gabriela Nevelino. E aí, toda semana eu tô tentando vir com uma camisa que tem a ver com o nosso convidado. Na primeira semana eu vim com a camisa do Happy Cat Fever. Na segunda semana eu vim com a camisa do BSE 2012, que o Fabrício tinha dito que foi onde deu o start do B-Hoppers. E essa semana eu vim com a camisa do... Ai, Charleston Rio! E aí, a conexão é que Gabi, Gabs e eu fizemos a coreografia desse projeto. Um projeto que foi feito, idealizado pela Lu Vasconcelos, com o Shake That Think, que levantou os fundos para fazer. E eu e a Gabi coreografamos, dirigimos, participamos e, enfim... Então eu vim com a camisa do Ai Charleston Rio... Ai Charleston Rio, ó! É, tá certo! Ai Charleston Rio, em homenagem à convidada de hoje, desse projeto que coreografamos juntas. Então, para quem não sabe, a... Bom, eu vou deixar ela se apresentar depois, mas... Gabi é uma professora também aqui do Rio de Janeiro, que no momento não está no Rio de Janeiro... No momento ela está no Rio de Janeiro, mas ela não dá aula no Rio de Janeiro. E ela vai se apresentar melhor, eu acho que eu vou pedir para ela, que é melhor do que eu, para fazer isso, para falar dela mesma. É... I know, mas eu deixo um charme no ar para vocês chegarem e verem... Me verem um pouquinho, porque depois é só convidado mesmo e eu não vou nem fazer mais nada. É... A cama da Carla não aguenta, mas é... Ai, Gabi, muito obrigada! Eu ia te procurar aqui agora. É... É só eu visualizar. Para com isso, gente! Brasil, cadê? Gabi, te chamei! Te chamei não, aceitei o seu convite... Aê! Êêêê! E aí, Brasil, peraí, deixa eu mudar aqui para ficar o meu fundo bonitinho, porque foi um fundo todo planejado que eu montei para ele ficar aparecendo e ele vai ficar aparecendo junto com a gente. Gente, muito bom! Profissional! E aí, como você está? Me conta, começando... Bem, agradecer o convite, Cinti. Muito obrigada, Cinti. Obrigada, Ninja Riot, pelo convite. Vocês estão me ajudando a realizar o meu sonho de ser digital influencer, entendeu? Eu nessa quarentena realizando o meu sonho de fazer várias lives e, assim, muito obrigada por essa oportunidade. Para quem não sabe, a gente é grande amiga e não a gente está aqui só na zoeira. Bom, então, você está bem? Você está em casa? Você está aqui no Rio, né? Estou no Rio. Vim passar 10 dias de férias. Acabei prolongando a estadia por conta do meu pai, que estava no hospital, ainda está no hospital. E aí, com essa, chegou a pandemia e aí eu fiquei presa aqui no Rio, sem post. Alguma semelhança com algum grupo que esteve aqui em 1941? Zero semelhança, né? Gente, olha só. Não tinha pensado nisso. Gostei dessa comparação. Agora, o foda é a mala, que é a mala, assim, ó, para 10 dias. Se vocês repararem, gente, eu tenho, tipo assim, 3 partes de baixo e 5 camisetas, aí eu fico pela análise combinatória, para parecer que eu tenho muitas roupas. Mas, na real, eu... É, dá para prender um cabelo diferente. Exatamente, entendeu? Eu troco o brinco, aí fica já outro look. Outro look. A cara da riqueza. Também acho, Ma, a cara da riqueza. E, aliás, Maíra, espero que você esteja se preparando para a sua vez. Bom, então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho da sua história. Eu falei, mas, obviamente, eu acho muito melhor você falar sobre você mesma do que eu. Então conta um pouquinho para a gente sobre a sua história no Lindy Hop e daí a gente vai conversando. Tá, vou tentar fazer resumidamente. A gente só tem uma hora, tá? Se chegar em uma hora, eu vou te cortar, vou falar assim, beijo, tchau. Não, 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 não. Gente, eu contratei pessoas do meu fã clube para estarem aqui na live comentando e fazendo comentários, por favor. Valeu, Alice, valeu, Juliana. É só isso que eu tinha que dizer. Depois você vai ter que ir pagar eles, mas vai lá. Exatamente. Mas, então, eu comecei a dançar a Lindy Hop em 2012 em Leeds, na Inglaterra, quando eu fui de intercâmbio para lá. Eu sempre tinha dançado, no caso, o balé clássico, desde os quatro anos e esse jazz, que não é o nosso jazz, o jazz contemporâneo. Então eu sempre tinha dançado e quando eu fui para o intercâmbio, eu já fui com a proposta de fazer, aprender uma dança nova, né? Mas que na minha cabeça seria dança de salão. E aí, na minha primeira semana lá na universidade, eu vi, tipo, uma tarde qualquer, tinha um grupo, assim, dançando na esquina. E eu, tipo, vi de longe, mas era muito longe. Eu vi de longe, disse, cara, tem mais pessoas dançando ali, eu vou ver o que é isso. Aí eu cheguei perto, aí estava dançando Lindy Hop, porque eu não sabia o que se chamava isso. Gente, eu sentei e eu fiquei uma hora, tipo assim, eu larguei tudo que eu estava fazendo e fiquei uma hora assim. E eu não sabia, tipo assim, eu amava, eu amo música antiga, filme antigo, moda antiga, e eu não sabia que se dançava isso hoje em dia. Para mim, é uma coisa que ficou, tipo, parada no tempo. Então, quando eu descobri, aí, obviamente, as pessoas repararam que eu fiquei lá uma hora olhando. Várias pessoas chegaram e falaram, oi, nós somos da Lindy Hop, toma um flyer, vem para a nossa A. E aí, eu já tô lá. É, coisa aí, né? Que hoje em dia eu faço, a gente faz. E aí, eu fui, assim, me apaixonei muito, assim, desde o início. No início, eu tinha muita vergonha de dançar, ir para o baile social. Demorei seis meses para ir para o baile social. Eu só ia para a aula. Eu morri de vergonha. Porque eu ficava, tipo, não sei nada, essas coisas. Tá vendo, galera que tem vergonha, tá? Aí, ó. Gente, eu, sério, fico muito orgulhosa quando a galera vai depois de uma aula. Fala, cara, vocês são muito corajosas. Demorei seis meses. E, enfim, aí eu fui me apaixonando. Eu comecei, né, festivais por lá mesmo. E aí, tava chegando a minha época de voltar para o Brasil. E eu tava, fudeu, me apaixonei por esta porra. E não vai ter no Rio. Não vai ter no Brasil. Duvido que tenha. Aí, eu pus a investigar. E o que eu achei? B.S.O.E. Foi a primeira parada que eu achei. Olha aí, B.S.O.E. de novo, gente. B.S.O.E. sempre. B.S.O.E. sempre. Achei os Rio Hoppers também. Então, eu já fiquei tranquila. Eu já me inscrevi para o B.S.O.E. sem nem ter chegado no Brasil de volta. Já me inscrevi de lá. E... Foi B.S.O.E. em 2013? B.S.O.E. em 2013. B.S.O.E. em 2013. E... B.S.O.E. já viu o Dom Hemp. B.S.O.E. já cheguei com... Então, eu cheguei... Cheguei já... Fui numa aula, né, Cíntia? Fui numa aula aí com os professores aí. Aquela vez meus pais. Gente, essa história. Gente, a Gabi foi... De repente... Pausa na história. De repente, está eu e Jorge. A gente dava aula na Praça Tiradentes. Eu dava aula com Jorge. Pra quem não sabe, Jorge também era do Rio Hoppers. Começamos a dançar juntos. E aí, está ele dando aula. De repente, chega uma menina com vestido de bolinha desses. Bem anos 50. E os pais. Aí, gente, assim... Hum, legal. Três pessoas pra fazer aula. Aí, de repente, os pais sentaram. Foi só ela fazer aula. A gente, assim... Ih, gente. O que aconteceu? Caraca, cara. Sério. Real, assim. Real. E o lugar todo zoado. É porque, assim... Os meus pais estavam fascinados por essa dança que eu descobri. Que eu apaixonei. E eles ficavam, tipo... Fica, a gente quer ver você dançar. Aí, eles me levaram na aula e ficaram me assistindo. E eu tinha, tipo, 21 anos. Mas... Enfim, gente. Essa história é ótima mesmo. Que bom que tem gente que acha bonitinho. Enfim. Comecei, depois do tempo, a frequentar o Lindy na Lapa. As aulas do Lindy na Lapa. Fui no BSOE, que foi glorioso. 2013 e 2014 também. E continuei fazendo aula por um bom tempo. Tudo que podia, assim... Tudo que tinha, eu participava. E depois de uns... Dois anos, talvez... Já tinha vontade de começar a dar aula. E... Eu... O Pedro tava querendo também investir mais nisso. Na dança. A gente acabou se juntando. Começamos a dar aula. Antes de sermos um casal. Pra quem não sabe, Pedro é o... Meu namorido parceiro. Namorido de Gabriela Novelino. O senhor Gabriela Novelino. O senhor Gabriela Novelino. Então... A gente começou a dar aula junto. Enfim, alguns meses depois a gente já começou a se pecar a barra, namorar. E... E aí, essa aventura toda acabou. Enfim, depois do Lind. Eu também comecei a investir muito no solo. Altos all skates maravilhosos. Participando das competições e tal. Caraca, Indy Lind, Mari. Valeu. Indy Lind. Gente, antes de dar aula com o Pedro, existia uma coisa chamada Indy Lind. Que foi um grupo muito louco. Era eu, Mari, a Thaís, a Analia, a Dora também. Xandão. E a gente... Xandão depois. A gente era independente. A gente fazia práticas, treinos aqui no meu prédio. Gratuitos, abertos. Muito bom, né, Brasil? A gente fazia eventos. I love Lind em lugares públicos. Então, foi uma época muito... Foi aí que eu comecei a praticar com mais frequência também. E também, eu esqueci que antes de dar aula com o Pedro, eu já tinha dado, tipo, um ano, um ano e meio de aula. Junto da Thaís, eu dava aula de líder no colégio estadual Júlia Kubitschek, que é o colégio da Gabi. E a gente começou a dar aula lá. Gabi é outro personagem. Aula extracurricular no colégio estadual, de maneira, obviamente, gratuita. A gente não recebia nada. A gente só ia lá e espalhava amor. E era muito legal, assim. Eu amava a experiência. Eu e a Thaís nos divertíamos muito, preparando as aulas, dando aula junto. E foi a minha primeira experiência, assim, como professora e de líder, que é muito curioso. Eu pensei nisso hoje. Eu nunca fazia tempo que não pensava nisso. E aí... Aí depois que eu comecei a dar aula com o Pedro, na Tijuca, depois criamos uma turminha na Gaza, que foi super gostosa. Viu, gente? Tem até amiga minha que não dança, que tinha que avisar a Tatiana Love Lind. Pra vocês verem como era popular. É que todo o meu fã clube está aqui. Ela subornava as pessoas pra terem a camisa. É... E aí... Caraca, estão falando. A primeira vez que eu fui em Lindy na praia, eu tava com esse vestido de bolinho, assim. Quem é Castiana? Eu não sei quem é Castiana. É a Anali. É a Anali. Ah! Agora sim, que não faz mais sentido. É... Tentando resumir. Aí comecei a dar aula na Gávea, né? Tinha duas números na Gávea, que foi uma maneira. E aí, em algum momento... Gente, eu sou péssima nessa cronologia. Eu comecei a dançar Sheg. Em algum momento. Foi em 2015, eu acho. Eu comecei a dançar Sheg. Eu tenho dúvida que qual camisa eu usava hoje, mas tudo bem. Comecei a dançar Sheg. E me apaixonei perdidamente também pelo Sheg. Primeiro eu praticava com o Sank. Depois eu fiquei praticando sozinha. Depois eu comecei a dar aula pra Luciana, que foi a minha... Eu ia falar dela. Eu dava aula, porém praticava com ela, porque eu não tinha mais com quem praticar. E depois comecei a praticar com o Pedro também. Enfim, esse meu amor e essa minha dedicação pelo Sheg acabou me levando a ser convidada pra dar aula no Chile, num evento chamado Swing Fest Chile, em 2016, junto do Lucas de São Paulo. Ele geralmente dá aula com a Renata. A Renata não podia ir nesse evento. Ele me convidou. E eu fiquei tipo, Oh my God! Eu vou dar aula fora do Brasil. Que emoção! Am I ready? E neste mesmo ano, eu também tinha sido convidada pra dar aula em Buenos Aires no... Eu quero dizer Jazz Roots, mas Jazz Roots é o de Paris. Então é Roots of Jazz, é o contrário. Roots of Jazz, que é orientada pela Mariela de lá. E ela me chamou pra dar aula de solo também. Então foi um ano maravilhoso, porque eu passei uma semana na Argentina, duas semanas na verdade. Eu dei aula nesse evento e participei do Capos. E logo depois eu fui pro Chile. Participamos do Capos, sim. E logo depois eu fui pro Chile e tive a minha primeira experiência de professora internacional no evento, que foi muito, muito divertido. Então eu amei muito a comunidade chilena. Deu pra perceber? E aí, nessa final da minha viagem pro Chile, a Laura, que era uma das, né, a gente diz que é a Mama Hopper de lá, ela falou, pô, Gabi, você não quer vir passar um tempo aqui no Chile, tipo, dando aula, fazer uma residência aqui. Aí eu, ah, só se eu puder levar o Pedro, né, porque ele é meu parceiro, ele é meu namorado. Aí ela falou, sim, óbvio, com o Pedro. E aí, em 2017, a gente ficou dois meses no Chile e o Pedro dando aula lá na Fink Tiago. A aula regular é, tipo, 10, 12 horas por semana de solo, linde e chegue. Na época, a gente ainda não dava aula de buggy. A gente amou muito, muito a experiência de poder, tipo, viver disso. Tipo, só se preocupar. A gente só se preocupava com dar aula, preparar aula, treinar, fazer coreografia, se apresentar. Não tinha que se preocupar em ficar buscando aluno, fazendo, tipo, divulgação e tal. Isso naquela época. Depois as coisas mudaram. Mas a gente gostou tanto e como, né, Brasil tava, tipo, uuuh, puuuh. Aí a gente resolveu, tipo, hum, e se a gente se mudar pra cá? E a gente resolveu se mudar pra lá. Então, em junho de 2018, a gente se mudou de... Bem, se mudou pra Santiago, pra trabalhar no Fing Tiago. E a gente tava dando aula além do solo, linde e chegue. A gente também começou a dar aula de buggy, que a gente tava praticando. Isso, e organizar eventos, ajudar com a parte de marketing, cuidar do Instagram. Então, super ativo esse trabalho pra caralho. E é isso. E agora é pandemia. Enfim. Sobe os créditos. É isso, gente. Obrigada. Beijo. Não, mentira. Não acabou, não. Então, eu queria voltar. Vou pincelar algumas coisas que você falou. Eu queria que você falasse que você falou que você participou de alguns festivais quando você ainda aprendeu lá, quando você começou a aprender lá na Inglaterra. Você lembra de algum, assim, que tenha te marcado, que tenha sido... Cara, o meu primeiro festival de todos foi muito marcante, que se chamava D-Jam, que é em Durham, que é uma cidade na Inglaterra também, no norte. Foi o meu primeiro festival. Eu dançava há quatro, cinco meses. Na verdade, foi quando eu comecei a dançar socialmente. Agora fodeu. Cara, e assim, aí teve um grupo da... Tinha um grupo da universidade, que é onde eu fazia aula, e eles montaram, tipo assim, gente, vamos fechar um ônibus pra ir geral pra esse festival. Então, eu fui através desse grupo. E nós éramos umas 20 pessoas. E eles conseguiram um housing pra 20 pessoas no mesmo lugar. Tipo, tinha um cara que tinha uma casa gigante. E aí tinha, sei lá, um quarto dos fundos isolados. E aí a gente ficava lá com um saco de dormir, todo mundo espalhado lá nesse quarto gigante, 20 pessoas. Foi muito divertido. E aí, eu lembro que, tipo assim, dava uma programação, assim, das aulas, do evento. Aí tinha lá, sei lá, baile social, festa. Começava às 9 da noite, tipo, término, 6 da manhã. E eu assim... Gente, como que as pessoas dançam das 9 da noite até 6 da manhã? Isso não é normal, não. Quem é maluco de ficar dançando o dia inteiro? A noite toda? Hoje em dia... Ah, que doideira. Que doideira, cara. Como assim? Tipo, porra, eu dançar uma, duas horas, tava bom. Caraca, e depois eu tipo assim... Não quero sair da festa. Foda-se. Mas eu lembro que, assim, o que mais me marcou desse festival, além de... Foi a minha primeira experiência, assim, com festa, com baile social, intenso, intenso, é que eu senti a diversidade muito grande, assim. No caso, eu sentia que tinha pessoas muito diferentes. Então tinha, sei lá, esse cara que foi o que deu... Que rosteou a gente. Gente, ele era, tipo, um coroa com, tipo, barba gigantesca, cheia de piercing, tatuagem, tipo, todo roqueiro, sei lá. Lá, tipo, você olha pra ele e fala, tipo assim, cara, que medo é esse cara. Aí tinha um anão. Tinha um anão que fez aula comigo. Tinha um senhorzinho que tinha Parkinson. Tipo, eu lembro que essas três coisas me marcaram. Que eu fiquei, tipo, cara, tem um senhorzinho com Parkinson. E toda hora tem alguém dançando com ele. Saca? Tinha um anão fazendo aula. E, tipo, ninguém falava nada, sabe? Tipo, não era uma questão. Então, tipo, eu falei, cara, isso aqui é muito maravilhoso. Porque tem pessoas, tipo, de backgrounds muito diferentes. E que... Ah, não. Backgrounds muito diferentes. E que, tipo, todo mundo, tipo, tá dançando junto, tá trocando ideia. E fora que a gente tinha aquelas clássicas pulseirinhas de festival com o nível que tem, né? Corzinha por nível. E eu via pessoas com corzinhas diferentes dançando juntas. Então, tipo, teve... E eu, assim, não conhecia ninguém, né? Aí teve o início de uma festa que eu confidei um cara aleatório pra dançar na primeira festa. Aí logo depois, tipo, assim, ah, demonstração dos professores. Aí o cara vai lá e dança. Aí eu, tipo, meu Deus. Eu não sei como o professor se sabe. Eu nem lembro mais quem era. Mas nesse festival que eu aprendi o Tranky Do, nesse festival eu fiz minha primeira aula de blues. Então, tipo, foi um evento que foi muito marcante, assim, porque foram muitas primeiras coisas, assim. Muito bem. Não, eu tava aqui anotando. Você tava falando, eu vou anotando as coisas pra não esquecer de perguntar. Ih, o que que eu ia... Nossa, foi tanta informação que agora até me perdi do que que eu ia perguntar. Ah, é... Lembrei. E aí você falou que em 2013 você participou de toda essa experiência de estar lá na Inglaterra, né? De conhecer lá e tudo mais. Depois você voltou aqui pro Brasil. E aí você já chegou com o pé na porta que você já veio pro BSA de 2013 que tinha a Dom Hampton. Você perdeu a norma. Mas você ainda teve tempo de conhecer a Dom. Pelo menos aqui no Brasil também. E Felipe Braga tava aqui também. O Braga tava aqui em 2013? Foi. Quer dizer, como aluna, né? No caso. Sim, sim. Eu acho que foi em 2013. Ou foi em 2014. Não, acho que foi em 2013 porque eu não conhecia quase ninguém. Foi sim. Ele também fez workshop também com a Laura. Eles deram workshop de festas. É possível. Eu me lembro dele participando da competição de solo. E eu fiquei tipo, uau! What the fuck, bitch! Então eu queria que você não fizesse um comparativo porque obviamente são cenas que não tem como se comparar. Mas como foi pra você vir de um lugar onde você tava tudo muito novo tava tudo muito Ah, meu Deus! Que negócio incrível! E aí você chegar aqui no Brasil em 2013 pra um festival internacional aqui no Brasil. Como foi essa sensação pra você de chegar aqui? Cara, primeiro eu lembro que a primeira coisa que eu reparei é... Não sei se eu vou ser escrota mas... É... Na verdade a maneira de se vestir era muito diferente. Porque também lá na Inglaterra tipo, você tem um clima mais frio, etc. Então tipo... Eu sinto que é mais... Faz mais sentido as pessoas se vestirem melhor, entendeu? Tipo, você se veste mais bonitinha tipo, os homens com, né... Você consegue! Com terninho camisa, etc. As mulheres com vestido não sei o que mas... E aqui a galera tipo, tipo assim a festa na praia é roupa de praia Foda-se! Foda-se! Tipo, assim aqui o vestimento é... Tô com calor Se você dançar eu tô com calor Entendeu? Então assim a princípio eu falei tipo assim Ai, o pessoal não se veste bem aqui pras festas tem que se arrumar pras festas Mas depois você vê que você só fica suada muito rápido e que não vale tanto a pena o esforço Mas fora a questão da roupa foi uma coisa que chamou muita atenção no início É... Tem um clima muito diferente assim Então tipo lá nesses eventos que eu fui eram eventos muito massivos Entendeu? Era tipo centenas de pessoas tinham muitos níveis Então era até difícil um pouco de conhecer gente nova Eu fiquei muito mais fechada dentro do meu grupinho que era da minha cidade que a gente foi pra lá junto Eu não cheguei a conhecer tanta gente de fora É... E aqui também como o BSE por mais que fosse evento grande era bem menor do que esse sei lá cem pessoas uma coisa assim cento e poucos talvez É... Dava uma ideia mais de familiaridade assim de família Sinto que todo mundo é muito mais íntimo de zoar de brincar É... Então eu sinto que eu fiz muito mais amigos muito mais rápidos tipo no BSE mesmo porque eu não conhecia ninguém da galera de São Paulo de Minas nada eu só conhecia a galera do Rio então eu sinto que eu conheci muita gente muito fácil e que lá fora ainda mais né ingleses lá fora era mais difícil isso entendeu Ah então você se sentiu acolhida quando você tipo isso que você sentiu foi tipo me senti bem recebida me senti acolhida pela galera sim muito 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 e aí uma outra coisa Brasil Moura é Dora é e aí uma outra coisa você falou dessa virada de tipo em dois anos de você passar a dar aula devagar ou enfim e dessa toda experiência mas eu queria que você falasse um pouco de como foi essa tipo de como foi esse sentimento de você passar a dar aula porque muda um pouco a sua visão o seu foco muda algumas ideias Cara é legal né porque uma coisa é você gostar de dançar outra coisa é você fazer aula e aí uma coisa quando você vai começar a fazer aula eu acho que é interessante você assim ter um momento de análise de reflexão assim comparar como você aprendeu então por exemplo eu e o Pedro a gente já tinha um background bem diferente porque eu comecei a aprender na Inglaterra tipo né pensando em dar aula para iniciantes as minhas aulas iniciantes foram na Inglaterra e as dele foram aqui então nisso a gente já tinha duas perspectivas muito diferentes tipo com quem a gente começa com base de seis tempos ou de oito tempos qual base de oito tempos e quando a gente coloca o Charleston então a gente tinha diferentes perspectivas em relação a isso então isso foi legal para a gente poder conversar trocar ideia e eu acho que tem muito isso no início você se baseia muito em como você aprendeu ou seja eu sou eu também estudei licenciatura então eu reparo muito em como as pessoas dão aula então eu me baseava muito eu acho nessa experiência de como me ensinaram como explicavam esse passo qual era a coisa que focavam e acho que com o tempo mesmo e a experiência de você dar aula você vai abrindo mais e pensando não é porque me ensinaram assim que eu tenho que ensinar assim então você realmente buscar aprovar outras coisas novas didáticas e experimentando você achar seu método sim como você quer passar aquela informação sim e eu acho que o legal é que isso seja uma cura contínua entendeu então eu às vezes até hoje quando eu vou ensinar sing-out aquela clássica primeira aula de sing-out que todo aluno sai frustrado eu sempre tento reavaliar sempre tento buscar outra perspectiva outra maneira então eu acho isso muito legal também de dar aula de ser professora que também é uma evolução constante eu não gosto de seguir sempre os mesmos métodos ou a mesma maneira às vezes quando tem algo que funciona muito bem eu tento manter mas também sempre aberta a novas propostas a uma outra visão a Mari traduziu aqui ela falou assim fazer é igual dar aula tá gente que no Chile eles falam fazer pra quem é professor sério gente meu português tá todo errado meu português tá todo errado tá todo erpanholito é e aí agora falando um pouco da sing-Tiago você falou que você deu aula por dois meses lá mas que agora você apesar de estar aqui no Rio mas você ainda tá lá na sing-Tiago e como é que foi essa mudança tudo bem a cena que não tava tão propícia e lá foi muito mais interessante pra você ficar lá pra poder dar aula e tal e fazer o seu projeto lá mas como é que foi porque tipo você largou tudo seu aqui no Rio pra ir pra alguma coisa que ok você já tinha algo em vista mas que era novo pra você e pro Pedro também mas como é que foi essa mudança assim sair pra lá é acho que a gente foi muito assim quando a gente voltou pro Chile as pessoas perguntaram ah já sabia quanto tempo vocês vão ficar aí a gente falava não a gente veio sem data né aí vocês vieram pra sempre aí eu assim ah eu não sei se é pra sempre assim a gente veio enquanto a gente estiver feliz enquanto a gente conseguir continuar vivendo da dança e a gente gostar daqui a gente vai continuar e se acontecer alguma coisa algum dia a gente volta ou vai pra outro lugar ou seja mas foi muito intenso assim porque claro aqui eu dava aula uma ou duas vezes por semana e tinha outro trabalho né seja tradução seja livraria todas essas coisas que a gente faz é identidade secreta é e aí lá de repente pum tipo 12 horas de aula por semana cara tipo 3 horas de aula por dia fora né o tempo de preparar a aula tudo mais então foi uma mudança muito brusca mas que eu gostei muito assim eu era muito feliz ainda mais no início eu era muito mais meu papel era mais realmente dar aula eu não era tão envolvida em nenhuma parte administrativa de marketing de eventos nada eu só dava aula cara era a melhor parada por mais que eu goste das outras coisas mas assim a gente treinava muito a gente preparava cada aula com calma assim mesmo sendo muitos a gente tinha tempo pra se dedicar a elas a gente era apaixonada pelos alunos de poder ver também acompanhar o desenvolvimento deles aí depois de um tempo na verdade começaram começou a diminuir um pouco o número de alunos inscritos na Suíntia e a gente falou cara não a gente tem que ajudar e ficar junto e ver o que a gente pode fazer pra melhorar então eu e o Pedro entramos pro grupo de marketing exatamente então a gente começou a entrar pro grupo de marketing também fazer estratégias divulgação Instagram etc começamos a produzir vídeos também pra publicar e aí foi ficando mais pesado e eu como assim acho que a gente é igual nessas coisas né Cintia a gente tipo é às vezes proativa demais a gente quase que rouba o trabalho dos outros então como assim a coisa intrigante de lá é que os nossos chefes que agora são o Alex a Bárbara e o Victor eles não vivem disso eles não vivem da dança eles têm outros trabalhos então como a gente vive e quer continuar vivendo disso acaba que a gente tem uma motivação e um empenho extra pra ficar em cima divulgar tipo correr atrás de coisas que eles talvez não tenham tanto hoje em dia já por cansaço mesmo de tipo ter praticamente dois trabalhos full time é então por conta disso eu principalmente fui assumindo cada vez mais responsabilidades até que no ano passado quando a Laura Bell né que também era uma das fundadoras da Cintiago ela voltou pra Barcelona saiu do Chile eu assumi o papel dela que era de organização e produção de eventos então eu assumi a produção do Lindy Weekend e de outros eventos que a gente tinha lá eventos regulares tanto que a Cintiago organiza quanto quando empresas entram em contato com a gente pra fazer algum show alguma apresentação a Gabi estravou ah não então gente a gente tá aqui tentando falar agora com a internet travada de Gabi dela novelia é travou não travou eu não consegui te entender peraí volta duas casas agora não tenta ficar perto do roteador foi eu foi a Cintia foi você que morreu eu tô viva eu não sei se tão me vendo eu não sei se tão me vendo quem morreu foi eu ou foi a Cintia foi eu foi você voltou caralho meu nome deu um susto peraí eu vou pra sala foi você então voltou é caralho cara que bom babaca é aí procurando o lugar onde eu tava é você tava falando que você entrou pra você tava fazendo os eventos das empresas que também chamam o assim que Tiago e aí eu ia até perguntar tipo se tem muito disso lá eles chamam e tal tem bastante tem bastante na real é porque assim o povo chileno é muito paga pau dos Estados Unidos então eles adoram coisas americanas porque tipo né no fundo é tipo Estados Unidos mas assim a gente acaba se beneficiando e usufruindo disso então tem muito jazz lá também então acaba que tem bastante chamada assim principalmente fim de ano assim pra festa de fim de ano de empresa e tal e agora chegam nos novos anos 20 top e aí eu queria falar agora sobre uma coisa que não vai ter muito a ver com a swing Tiago não mas eu sei que Gabriela Novelina é super competitiva lembra né que eu falei lá no começo que a gente é amiga então eu sei que ela é eu eu queria e assim você já participou de campeões a gente participou a gente fez uma coreografia juntas pra pro Capos da Argentina a gente ficou em segundo lugar se eu não me engano mas fora isso ela tem que ela ela compete por mim e por ela o que eu não consigo ela faz por mim e por ela então ela tem ela tem alguns títulos de alguns campeonatos e aí eu queria que você falasse um pouco do que que é dessa tentar incentivar alguém por exemplo a participar de campeonatos o quão interessante o quão evolutivo foi pra você esses campeonatos todos cara eu gosto muito de competir não só pela competição em si mas assim eu vejo muita competição como um objetivo muito fixo entendeu e uma oportunidade assim de compartilhar a minha dança independentemente de ganhar ou perder mas por exemplo eu sinto que principalmente aqui no Brasil a gente não tem tantas oportunidades de compartilhar as redes de coreografias ou né ideias que a gente tem e acaba sendo a competição um espaço pra isso né então amo amo criar coreografias né mas independentemente disso eu gosto das competições como um objetivo pra treinar então sempre quando eu ia pro Capos ou pro All Skate aquilo me dava uma meta e fazia com que eu conseguisse estabelecer uma meta de treino e acho que também quando eu morava no Brasil eu sentia que por eu não ter muitas aulas nem muitos alunos eu sentia que eu precisava de um espaço onde eu pudesse talvez buscar alguma espécie de reconhecimento tipo pelo meu esforço e tudo é e é engraçado por exemplo quando eu fui pro Chile e eu passei a me dedicar mais que tudo a dar aula a competição já diminuiu um pouco o espaço dela não que eu ainda não compito e não goste mas passou a ser menos importante talvez ou eu precisava menos da competição aqui no Brasil eu ansiava eu ficava ansiosa pra chegar à próxima competição e lá no Chile eu fico muito focada em preparar a aula em pensar nas didáticas em pensar em cursos workshops que seja que curioso isso e lá eu tenho muitos alunos alunos que vieram muito amigos e alunos que eu acompanho há muito tempo a trajetória então acaba que eu me sinto muito não é só reconhecimento mas é uma satisfação pessoal eu consigo ver frutos do meu trabalho muito específico e que e que antes eu sentia que por não ter muito esse espaço aqui ou o espaço ser muito pequeno eu precisava de mais mais exposição né acaba que acho que antes eu tinha assim ainda amo competir ainda topo tudo que aparecer mas por exemplo a última vez que eu participei do Capos que eu acabei é eu passei pra alguma final eu não passei pra nenhuma final eu só tirei terceiro lugar no showcase junto do Benja lá do Chile foi uma competição muito diferente assim porque eu percebi tipo cara o que que tá acontecendo tá muito diferente e analisando um pouco isso que aconteceu eu senti tipo cara eu tô muito focada no Chile em dar aula tipo eu tô focada eu nem tinha tempo ou tanto foco pra focar e me preparar tanto pra competição entendeu então eu fui ia me divertir não sei pra caralho etc sair com aprendizados e reflexões e tudo mais mas não era uma coisa tão essencial quanto eu achava que era antes talvez o seu foco talvez a sua realização tenha mudado no fato de você ver os seus alunos e não de você a forma como você tinha que se realizar aqui era vendo como você saia nas competições e você indo pra lá não foi ver como os alunos evoluíram sim eu acho que tem uma coisa assim de querer compartilhar de compartilhar a minha arte e assim sei lá se eu tinha 10 alunos eu compartilhava com talvez esses 10 alunos porque é diferente sei lá de você dançar né socialmente e no Chile eu já tendo sei lá 50 60 100 alunos não sei eu já sentia que compartilhava mais fora que lá a gente também tem muito mais oportunidade de apresentações então também ia ser um outro lado assim de oportunidade que eu tenho lá e que seria parte da competição que é essa parte tipo de você estar se expondo e apresentando pra alguém e acaba que isso também é muito suprido com as oportunidades de se apresentar que a gente tem lá que maneiro pra quem não sabe o All Skate é o festival que acontece aqui no Brasil geralmente meio do ano é o festival só de competições que acontece aqui no Brasil em São Paulo então só pra contextualizar o quanto a gente fala de All Skate em algum momento ele vai voltar em alguma live mas é isso era o nosso campeonato aqui no Brasil a Mar fala que compartilha com você esse sentimento eu achei muito curioso porque eu ao contrário de Gabs eu sou zero competição eu participei com ela participei de algumas do All Skate geralmente eu julgo All Skate também mas eu sou zero competição a minha realização fica em outros momentos mas é curioso perceber essa mudança de espaço essa mudança de spotlight da sua realização achei curioso sim, continua agora mesmo aliás depois em algum momento se a gente for falar sobre os meus projetos de quarentena eu participei de uma competição à distância durante a quarentena porque a gente vai chegar porque vamos perder oportunidades então na verdade essa eu só queria comentar antes da próxima que é na verdade falar sobre esse gancho do que você está fazendo na quarentena a gente fez a coreografia do I Charleston Rio e assim para mim vou falar a minha e aí você fala a sua a gente troca uma experiência aqui sobre o I Charleston Rio rapidinho foi incrível não só coreografar mas participar do movimento porque foi um momento em que a gente viu toda a galera do Rio de Janeiro junta a gente gravava a gente gravou vários dias seguidos por várias horas no sol a Gabi gritando com o microfone na frente de todo mundo vai vai para lá vai para cá eu me mijando de rir mas tentando também coreografar alguma coisa pedir folga no trabalho foi uma movimentação intensíssima mas foi incrível depois ver o resultado como é que foi o movimento que ficou incrível ver toda essa mobilização e deu um coração quentinho a energia foi ótima mesmo com o cansaço de tudo então é porque eu vim com a camisa nessa homenagem então conta para a gente um pouquinho como foi essa experiência de participar desse movimento aqui no Rio ah mas aí travou de novo gente ah destravou vai cara foi muito foi muito divertido foi muito muito cansativo até nossa vários estresses para conseguir autorização para gravar aí roubaram a porra da câmera no dia anterior a filmagem gente tinha tudo para dar errado esse vídeo tinha tudo para dar errado muito estresse mil workshops ensinando as coreografias cara foi muito a gente treinando a coreografia numa praça no meio da rua junto dos pombos junto dos pombos junto dos pombos mas realmente assim na hora que chegou tipo cara começou vamos gravar cara sei lá mudou tudo estava todo mundo com 4, 5 horas de sono no corpo e ando de um lado para o outro Rio de Janeiro e eu acabei nunca foi definido mas eu acabei assumindo o papel quase lá de não sei se ditadora é a palavra certa mas diretora lá tipo você ali olha para cá faz 5, 6, 7, 8 agora 5, 6, 7, 8 gritando no microfone cara foi muito divertido e realmente eu fiquei surpresa acho que praticamente todo mundo da comunidade do Rio participou o que eu acho que é um feitio incrível que não somos muitos mas é muito difícil reunir todos no mesmo lugar mesmo dia mesma hora então foi uma experiência cara muito divertido quando eu vi quando eu começou a live eu vi essa camiseta eu falei ai outro dia estava noção da música do A Chata na sexta-feira eu dei uma aula live a gente não aguentava mais ouvir caraca agora que já passaram uns anos já para vir de novo cara e até hoje assim deu who knows who knows eu grito eu grito eu não consigo não gritar who knows é a melhor parte de tudo é isso a gente ficava muito assim a gente não aguenta mais a gente agradeceu a Mechia a música da Mechia Leigh que a gente agradeceu enormemente porque ela autorizou a gente usar a música dela a gente não aguentava mais ouvir a gente sentado num dia no almoço a gente fala assim gente como é que a gente faz para esquecer essa música aí era na época do Despacito a gente ficava cantando Despacito é verdade tinha que intercalar né a música do A Chata com Despacito aí cada hora era uma delas na cabeça gente me lembro rido desse negócio bom vamos voltar lá então então fala para a gente você falou que participou de uma competição foi a do Felipe? foi a do Felipe? foi uma competição organizada pelo Felipe Braga pelo Félix com a participação também da Pamela e Lala Tasha justamente Félix e Lala Tasha que estariam conosco em breve sim eles organizaram eu achei isso muito legal porque tipo óbvio né com todos os eventos cancelados no mundo todo não tem competições então a gente vai fazer uma competição por vídeo de coreografia né seria muito mais difícil se fosse de improvisação de coreografia de até um minuto enfim era isso a gente fez uma coreografia de solo de até um minuto e você pagava 10 euros para participar que para nós aqui é uma facada né tipo 60 reais mas eu falei foda que vou participar mentira nem a gente adeiro e é legal que os ganhadores ganhavam tanto um prêmio em dinheiro quanto aulas particulares com os quatro jurados online e aí foi uma facada porque tipo assim eu me inscrevi para participar e entrei muito na bad depois cara porque tipo quarentena vibes e tipo assim eu já tinha pagado cara e aí também no dia seguinte foi quando eu fiquei sabendo que meu pai estava com suspeita de coronavírus e aí foram tipo dark days porque fica fácil não é mesmo não é mesmo e aí eu fiquei estava super mal super desmotivada assim eu fiquei tipo meio que empurrando com a barriga eu tinha uma semana para gravar e enviar e aí eu fiquei aí teve um dia que eu me forcei a coreografar um pouco escolhi uma música comecei alguma coisa e e depois tipo no último dia terminei de coreografar e gravei e enviei me empolguei assim mas foi engraçado porque se eu não tivesse pagado naquele dia eu provavelmente não teria participado e e acabou que eu fiquei muito preocupada assim ai o que eu vou fazer o que vai gostar o que eles vão gostar mas acabou que eu não estava com cabeça também para pensar muito eu só acabei deixando fluir as coisas que eu já vinha praticando na quarentena então eu estava praticando já por conta própria algumas coisas relacionadas a ritmo a acrescentar mais variações rítmicas no meu solo que eu acho que é algo que eu posso melhorar e e aí eu acabei é algo que você está vendo em algum lugar ou é algo que você tipo você vai pensando que você já tem uma noção ou é algo que você está vendo em algum lugar boa pergunta então eu estava o que começou a me deixar inspirada e motivada para dançar durante a quarentena foi algum desses tipo de desafios e vídeos que vários professores de todo mundo têm compartilhado então teve um ritmo challenge da Mariel Garcia Arena da Swing City da Swing City da Swing City Mariel a professora Gabi estravou de novo enquanto ela volta Mariel é uma das professoras e fundadoras da Swing City é ela o Manuel Bicaim e o Juan Vidiafani são eles três são os professores e fundadores da Swing City a escola de Lindy Hop da Argentina não sei quanto tempo tem a escola mas é uma escola onde tem aulas e coisas que só envolvem esse universo pode continuar eu nunca sei se sou eu se travei ou é você eu vou só supor que se fui eu então exatamente o ritmo challenge da Mariel Garcia Arena da Swing City foi muito divertido aprendi coisas novas e tal também gravei e enviei para eles que eles estão para fazer uma colagem com todo mundo que participou e também tem os dançarinos de Barcelona que são Maria e Aurelian que iriam para o Lindy Weekend também esse ano e o Gustav e Laia ambos moram em Barcelona e eles fizeram uma proposta que eles chamaram de Until the Real Thing Comes Along é a hashtag e eles intercaladamente cada casal publicam um vídeo por dia e os vídeos vão desde uma pequena coreografia ou eles dançando improvisado ou eles realmente propondo exercícios né e aí eles brincam muito com coisa rítmica muito então eu no início comecei a pegar algumas coisinhas dos vídeos desde que comecei a praticar e explorar aquilo então eu meio que a minha coreografia foi meio que um Frankenstein dessas coisas que eu tava explorando durante a quarentena então foi legal assim como pra ter uma relatada foi o Frankenstein mas o que mais você tem feito? você participou da competição eu sei que você tá dando isso que eu sei mas eu quero que você fale um pouquinho lembrando que a gente tem 13 minutos é você fale um pouquinho do que você tá fazendo que eu sei que você tá dando aula produzindo ainda coisas pra Swing Thiago e enfim fala aí tudo que você tá fazendo coisas é com a Swing Thiago a gente tá fazendo aulas abertas online que a gente chamou de Teleswing três vezes por semana a gente publica segundas e quartas geralmente é um vídeo que a gente gravou mais ou menos entre oito e quinze minutos de vídeo às vezes de linde de solo de shag de bug a gente publica esses vídeos e nas sextas-feiras às sete horas da noite de Santiago oito horas da noite do Brasil faz uma live ao vivo ensinando alguma coisa então a gente tem me dedicado tanto a gente faz a parte da programação o Pedro faz a edição dos vídeos e eu gravo também essas coisas isso é tudo com doações então a gente publica enfim é aberto gratuito e aí as pessoas que querem tem condições também né porque a gente sabe que muita gente não está sem condições as pessoas doam e aí esse dinheiro depois parte dele vai pra gente aí além disso eu também resolvi fazer um apoia-se que é uma página não é um crowdfunding porque o crowdfunding em geral você tem uma meta e um objetivo específico é uma coisa pontual o apoia-se é mais uma espécie de assinatura que você enfim tem quatro opções de valor com que você pode contribuir mensalmente e você contribuindo com diferentes tipos de valores você tem diferentes tipos de benefícios que você tem acessos então eu também estou produzindo material exclusivo para esses meus apoiadores que engraçado que eu achava que iam ser majoritariamente chilenos e só tem brasileiros eu ia perguntar isso se você é aberto para chileno brasileiro então é aberto e só tem brasileiro é aberto para todo mundo tanto que eu fiz todos os textos eu tive que fazer todos em espanhol em português e eu super achava que teria mais brasileiros e no caso tem só brasileiros o que facilita porque eu faço só em português os vídeos mas então eu produzo material assim ensinando coreografias ou ensinando exercícios e para uma explicação e para alguns que pagam o valor mais caro que eu chamo de valor Big Apple eles têm também aulas personalizadas então eles me falam Gabs eu quero aprender como botar mais solo no meu Linde e aí eu preparo aulas exclusivas para essa pessoa entendeu? e além do apoia-se eu também estou com dois cursos em breve três a distância porque na verdade uma aluna minha do Chile veio me perguntar sobre aulas a distância aí eu falei da questão do apoia-se dessas aulas personalizadas que eu estava oferecendo ela falou poxa para mim esse valor é um pouco caro mas porque você não junta um grupo de pessoas que queiram aprender a mesma coisa que aí você faz o mesmo vídeo para todo mundo e sai mais barato para cada um aí eu falei isso é uma ótima ideia e aí eu peguei um dia planejei como podia funcionar e aí acabou juntando um grupo de 13 alunos do Chile e aí eu estou fazendo um curso de solo de improvisação de transição entre os movimentos que eu também gravo vídeo publico aí eles se gravam me mandam a gente troca ideia pelo WhatsApp mas aí tem um grupo entre vocês né é então a gente tem um grupo de WhatsApp que aí é muito legal porque as pessoas não é só porque eu queria que os alunos ficassem em contato entre eles também que não fosse só uma coisa comigo então eles trocam ideias comentam pô isso aqui está muito difícil para mim ou então pô já tenta fazer isso então eles também se ajudam entre si que eu acho que é uma coisa legal assim desse companheirismo mesmo que virtualmente e aí eu peguei e ofereci esse mesmo curso em português então eu tenho outro grupo rolou também então eu estou também com esse outro grupo que na verdade é o mesmo conteúdo das aulas mas aí eu gravo as aulas em espanhol e gravo as aulas em português e tem o espaço do chat de WhatsApp também para todo mundo trocar a ideia e isso está muito divertido na verdade eu estou gostando bastante dessas aulas e é bom que você está se ocupando quase 100% do seu tempo cara é porque eu saí do meu quarto eu tenho tipo assim um monte de lista vídeos para gravar pá 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 coisas para fazer organizar isso planejar aquilo pesquisar não sei o que mas sim a verdade tem sido muito importante acho que para me manter sã nessa quarentena e com a situação toda do meu pai também que ainda está no hospital mas que deve vir para casa muito em breve acho que eu teria pirado se não fosse pela dança mas ao mesmo tempo eu tento encontrar um equilíbrio que eu acho que enfim é uma busca constante porque eu também posso ser megalomaníaca e aí eu vou me exigir ficar dançando o dia inteiro e gravar todos os vídeos no mesmo dia e editar e publicar e aí eu fico surtada e cobrando demais de mim mesma que é algo que eu faço então eu também tento me permitir sei lá um dia que eu não estou muito motivada que eu estou cansada que eu estou meio triste que seja eu me permito também só ficar vendo Netflix e ler um livro e não produzir nada então eu estou aí nessa balança também de autocuidado mas também usando a dança como um autocuidado tentando não ficar muitos dias sem dançar e tal que me mantém ocupada e me permite não pensar em pandemia e essas coisas mas é você precisa ter esse tempo senão já era estão mandando um beijo para a família eu também reproduzo esse beijo aí obrigada depois eu vou depois galera eu vou pegar todas essas dicas do que ela falou de tudo isso que ela está fazendo vou compilar tudo numa coisinha só e a gente vai postar para indicar para todo mundo tudo isso que ela falou sobre todos esses projetos milhões de projetos bom a gente só tem sete minutos para acabar Silvio Agabes não vai mandar beijo para você beijo Aline beijo Aline para a Luna só mas aí para você foi muito difícil fazer essa mudança tipo do nada você estava dando várias aulas estava dando várias aulas lá na Senteado presenciais e tudo mais e aí foi muito difícil para você de repente se ver ter que gravar você nunca não me pareceu pelo menos nunca ter esse tipo de dificuldade de lidar com câmera é natural eu já fiz assim eu bati a cabeça aqui é quase natural gente estamos chegando lá mas para você foi muito difícil ter que fazer do nada você ter que se ver gravando um monte de vídeo mudar a sua realidade foi cara é um mão na massa assim no início eu tinha muito erro de gravação muito por isso rola uma vergonha alheia de tipo você está se gravando e você fica cara eu estou sozinha falando com o celular tipo rola uma vergonha alheia e você erra e você fica sem saber se você para e volta do início o vídeo ou se deixa rolar e depois você edita então rola um desestresse no início eu tinha muito erro de gravação mas assim muito principalmente nas partes que eu tinha que explicar nas partes de dançar é mais tranquilo eu estou acostumada a gravar vídeo mas na parte de sentar e explicar oi gente na aula de hoje a gente vai trabalhar com não sei o que claramente eu não falo com a sua voz mas enfim por favor gente ela falar com sua voz mas cara com a prática eu estou cada vez melhor assim eu consigo gravar aulas de 20 minutos às vezes e não editar nada tipo gravei pum publiquei o vídeo gravar diretão consigo tenho conseguido então tem tem melhorado um pouco vai melhorando né é tipo conforme você vai fazendo fazendo você vê obrigado aí você vai fazendo mais aí você vai melhorando amiga do Windows Movie Maker gente é o que eu tenho no Tegmac eu tenho o Windows Movie Maker quem quiser recomendar alguma outra coisa melhor não me recomendaram o Silvio vai então me recomendaram um que é péssimo que é péssimo não que é ótimo é lindo mas é caro é caro não é difícil de mexer que é o Premiere às vezes eu uso o InShot o Video Show alguma coisa assim eu também me vi nessa situação para mim a Maíra é que foi como diz foi precursora desse movimento online a gente vai chegar nela para saber como é que foi ela precursora das aulas online ela já visionária a gente vai conversar com ela mas é isso gente a gente só tem mais 4 minutos acabou eu queria dar uma dica de quarentena para as pessoas falando de influências e tal tem uma amiga minha da Hong Kong barra Inglaterra ela morava na Inglaterra no caso foi onde eu conheci ela mas agora ela está morando em Madrid e ela dá aula de linde e tudo mais e com essa quarentena ela criou um Patreon para ela e junto desse Patreon ela criou um canal de Youtube e ela está tipo assim Youtuber Hopper e eu estou amando o conteúdo dela são vídeos super curtos de 5 minutos 7 minutos no máximo e eu achei muito legal o nome dela é Katie Colbert depois enfim a gente bota referências e ela está fazendo conteúdo tanto por exemplo de história do Lindy Hopper ela tem dois vídeos maravilhosos sobre A Day at the Racist analisando questões de racismo toda uma questão de estudar e de compartilhar o que ela estuda dá o nome de cada dançarino que está participando etc então tem esse conteúdo histórico é em inglês essa que é a coisa só para quem fala inglês e ela também está fazendo dicas mais de tipo como praticar em casa como se gravar filmando como dar feedback de maneira positiva então coisas assim relacionadas ao universo do Lindy Hopper e tal e que tipo está super interessante e eu estou me inspirando muito nela para tentar ser a youtuber hopper brasileira blogueira influencer é difícil querer ser influencer gente mas assim para quem está em casa e quer ver um outro material que não seja só pessoas dançando ou aulas o canal dela está muito maneiro está publicando acho que mais uma vez por semana inclusive e está bem legal o material dela eu anotei aqui depois a gente vai botar não fixei Mário que depois a gente vai anotar vou conversar com a Gabi vou pedir todas essas referências bonitinhas e a gente vai postar lá no essa live vai para o YouTube a gente vai botar lá na descrição do YouTube também todas essas referências vai ficar para a eternidade essas referências então vamos botar todas elas lá gente gravem o vídeo da Fizz Jazz que é até amanhã o vídeo com a Fizz Jazz dançando Cantina Band Star Wars para fazer um clipe maravilhoso para May the 4th eu gravei o meu vídeo hoje gente e eu me diverti no nível eu fiquei sei lá uma hora porque eu gravei mil vezes porque eu tinha problema deu problema no som deu problema um monte de coisa mas tipo tanto de props que eu usei usei um monte de utensílios Star Wars Senses e eu me diverti muito cara gente gravem na ira da tempo e até amanhã sério participem ela falou que gravou ela não mandou manda Má manda para nós estar lá tudo faltou um minuto Gabs eu queria te agradecer muito por você ter conversado com a gente hoje a gente vai botar como eu falei todas as referências lá esse vídeo vai para o YouTube no futuro então isso vai ficar para a eternidade todas essas histórias estão para a eternidade na semana que vem para quem quiser se juntar para a gente vai ser um momento muito especial para mim porque a gente vai conversar com a Flávia Monteiro que foi a minha primeira professora e o Eze então vem com a gente semana que vem a gente vai conversar com a Flávia e com o Eze eu vou conhecer eles quer dizer eu conheço o Eze todos vão conhecer não sei nem qual 9 minutos 9 segundos vai desligar um beijo Gabi semana que vem